Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Para incentivar a construção civil no país, o presidente Michel Temer anuncia agora à tarde ajustes no programa Minha Casa Minha Vida. Do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem ao vivo mais informações para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde outra vez. Boa tarde. Olha, a cerimônia está prestes a começar aqui no Palácio do Planalto. São três grandes metas do governo federal a propor essas mudanças nas regras do Minha Casa Minha Vida. A primeira meta é incentivar a economia. A segunda meta é gerar empregos. E a terceira meta, como você falou, dinamizar o setor da construção civil, que é intensivo em mão de obra. Ou seja, emprega, contrata muita gente. O Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 justamente para permitir que uma parte da população brasileira pudesse adquirir a casa própria. Na época em que foi lançado, 2009, o IBGE calculava que o déficit habitacional no Brasil atingia 6,5 milhões de famílias. O Minha Casa Minha Vida tem quatro faixas de renda. Um, um e meio, dois e três. A faixa de renda 3 é aquela que permite que as famílias tenham uma maior renda bruta mensal para se enquadrar na Minha Casa Minha Vida. Essa renda bruta mensal na faixa 3 é de até R$ 6.500. As famílias podem utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para fazer o empréstimo. E o valor do financiamento é corrigido ao ano em 8,16%. Os juros são menores do que aqueles praticados no mercado nessa modalidade de financiamento que giram em torno de 10% a 14% ao ano. Já a faixa de renda 1 é aquela em que a renda familiar por mês bruta pode ser de até R$ 1.800. Ou seja, por ser uma renda familiar bruta baixa, o governo chega a subsidiar, ou seja, a pagar até 95% do valor do imóvel. Entre 2009, quando foi lançado, e meados do ano passado, 2016, quando completou sete anos, o balanço do Minha Casa Minha Vida mostrava que haviam sido contratadas mais de 4 milhões e 200 mil moradias no país. E efetivamente entregues aos proprietários mais de 2 milhões e 600 mil comunidades habitacionais. Durante este período, desde meados do ano passado, o governo fez uma série de ajustes, balanços em relação ao Minha Casa Minha Vida e veio estudando essas regras que vão ser anunciadas daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre as mudanças nas regras do Minha Casa Minha Vida que foram discutidas nesta manhã aqui em Brasília pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo Serviço, o FGTS. A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Em pauta, a proposta de mudança no Minha Casa Minha Vida para estimular o setor da construção civil no país. O governo quer aumentar a terceira faixa do programa de 6.500 reais de renda familiar para 9 mil reais e passar o valor máximo do imóvel de 225 mil para 240 mil reais. Além de atender a demanda pela casa própria, as mudanças ora discutidas por este Conselho contribuirão para a geração de novas vagas de emprego na construção civil e em outros setores. O Conselho Curador do FGTS se reúne em média a cada dois meses. É formado por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo federal e tem o objetivo de decidir ações sobre a utilização dos recursos do fundo. A Caixa Econômica Federal é o único agente operador de todo o dinheiro do FGTS. Sempre digo que uma pessoa precisa de dois endereços para ter sua dignidade preservada. Um é o trabalho e o outro o endereço de moradia. Esse governo vem trabalhando arduamente para garantir melhores tempos ao país e assegurar a dignidade do nosso povo. A reforma da Previdência quer tornar o sistema mais sustentável ao longo dos anos. Isso vai permitir que as aposentadorias sejam pagas no futuro. Nós vamos ver na reportagem especial de Paulo La Sálvia. Eles acabaram de chegar ao mundo. São gêmeos. Chamam-se Vitória e Vinícius. E vão integrar a sociedade brasileira, que já tem mais de 207 milhões de habitantes. Entre 2000 e 2010, a população brasileira cresceu pouco mais de 1% ao ano. Mas este crescimento vai mudar. A sociedade brasileira tem um prazo para parar de crescer. Alguns estudiosos do IBGE apontam 2035, outros 2042. A data não é o mais importante. O que chama a atenção é a tendência. E ela indica que até a metade deste século, menos pessoas vão nascer e vai aumentar o número de idosos no país. O Brasil envelhece muito rápido. A gente ainda hoje é um país jovem. Então a gente tem na faixa de 11 a 12 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Mas a gente envelhece muito rápido. De quando chegar em 2060, o IBGE, por exemplo, ele projeta que esses 11, 12 idosos vão virar 44 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Eles também vão viver mais, o que pressiona a Previdência Social, que paga atualmente benefícios a 34 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. Hoje, a pessoa que se aposenta aos 60 anos tem uma expectativa de vida de 22 anos em média no país. A ex-funcionária pública Maria do Socorro começou a trabalhar muito jovem e se aposentou em 2008. Mas só deixou os correios sete anos depois, aos 53 anos, idade baixa para padrões internacionais. 53 anos para você aposentar é muito cedo. É tanto que hoje eu tento preencher meu horário, meu dia a dia com outras coisas que não sejam necessariamente que me deem uma renda, mas que eu tenha esse preenchimento, que eu consiga trabalhar meu intelectual. Pela lei, um homem que começou a trabalhar aos 18 anos e contribuiu para a Previdência por 35 anos tem direito à aposentadoria com fator previdenciário, que reduz o benefício final. Se o mesmo exemplo for usado para as mulheres, elas têm de contribuir ainda menos, por 30 anos, para ter o benefício, também com fator previdenciário, que deixa o benefício final menor. Já para se aposentarem pelo teto do INSS, atualmente R$ 5.578, homens têm de somar entre idade e tempo de contribuição 95 pontos e mulheres 85 pontos. Homens ainda podem se aposentar aos 65 anos e mulheres aos 60 anos, com 15 anos de contribuição. Estamos pagando benefício para mais pessoas, com valor maior e por mais tempo. Isso exige ajustes para que a gente consiga continuamente aperfeiçoar o nosso sistema, que é tão importante para a gente. Somando o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida e uma aposentadoria precoce, o resultado é um saldo negativo na Previdência Social, tanto no sistema para o setor privado, quanto para o setor público. No ano passado, essa conta chegou a R$ 227 bilhões, quatro vezes maior do que o orçamento da cidade de São Paulo, a mais rica do país. É por isso que o governo está propondo uma reforma do sistema previdenciário, que está em discussão no Congresso. Nós não podemos imaginar que, no contexto que nós vivenciamos, e diante da importância de você priorizar as finanças públicas, de reorganizar as finanças públicas, que a reforma da Previdência não seja levada adiante. O que tem que fazer uma reforma, tem, viu? O senhor é a favor da reforma? O senhor é a favor, o senhor é a favor. A conta não fecha, velho. Não fecha. Não tem condição. Nós voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.